Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já curtei, deixei seu like, né? Se inscreve no canal que ainda não é inscrito, compartilha pro pessoal também saber, né? As novidades que tem aí. E é isso. Tô aqui pra mais um vídeo de recebidos, bem rapidinho, tá bom? Da minha parceira de acessórios da loja Moraquinha, tá? Sueren. Beijo Sul, beijo Mário, beijo Seu Luiz, beijo todo mundo, porque essa é uma família maravilhosa, eu gosto muito de todos eles, né? Lucas também, tá? Um beijo no coração de vocês. Então, vamos lá, pra não ficar uma coisa demorada, tá? Deixou baixar um pouquinho aqui. Deixa eu fixar, hein? No que veio nessa bolsinha, essa sacolinha. Tá aqui a logo. Quando vocês verem essa logo, é a moleque, é a molequinha. Loja Moraquinha. Veio aqui pra mim, gente, esse kit aqui de tufinho, de cílios. Olha que coisa linda, disse mamãe. Pra gente colocar nas nossas bonecas. Não só bonecas, mas bichinhos também, né? As ursinhas, vaquinha, até nas gingers, tá chegando em Natal. As gingers de cíliosinhos, vão buscar uma coisa mais fofa do mundo. Então, tem lá, tá bom? Lá na loja. Canudos de papel. Eu gosto muito dos canudos pra colocar como plaquinha pros meus bichos, né? Eu gosto muito de utilizar, tá? Veio esse de poá. Ele é preto de poá branco. Veio mais um kitzinho que vocês já conhecem, de lacinhos, tá? O meu tá no fim, teve que uns dois ou três só. Então, ó, veio mais um pra mim. Aqui o José pegou pra mim, ó. Tem só... Deixa eu ver aqui. Ó. Tá? Então, já até caiu os daqui, né? Então, veio esse kitzinho. Ó. Vermelho, roxo, verde, rosa, amarelo, douradinho e branquinho. Amo muito utilizar. Uso muito mesmo. Vocês sabem disso. Vem esse kitzinho de cortador. É... Com a gaminha, A parte do sol. Não, raizinho do sol. Tem o círculozinho que tá até com o valor aqui. Veio também Nuvem e veio uma... É... Na verdade, são dois tipos de nuvem. Mas dá até pra fazer com moitinha, né? Uma moitazinha assim no gramado também. Tá? Pra decorar potes também. Tá bom? Muito, muito bacana. Deixa eu ver assim. Os nossos kitzinhos pra cachimbo, gente. Ó. Tá? Mais uma loguzinha. Eu vou deixar o site da sua. www.morequinha.com Suelimorequinha.com.br É... O zap, gente. Pra quem quiser comprar pelo zap. DDD 21 97039 3960 Também vou estar deixando aí. Tá bom? Com o cachimbo pra fazer as anteninhas. Gosto muito de usar pra fazer a anteninha dos bichinhos. Mais um kit de estraçezinho, gente. Olha que lindeza esse estraço. Muito lindo. E eu vou estar incluindo um desses no nosso kit. Tá? Do torteio de 5 mil inscritos. Tá bom? Olha que coisa mais linda. Muito, muito lindo. Muito lindo. As nossas coroinhas que a gente ama usar. Eu amo. Dá pra botar nos topos de príncipe, né? Realiza, eu gosto. Tá? Gosto muito dessas coroas. Fitinha decorativa. Fita adesiva decorativa. É muito bom. Eu gosto muito de utilizar. Tá? Esse aqui é um pacotinho com três. Olha que curtudo. Eu amo isso aqui, gente. Vocês sabem que eu gosto de fazer peças utilitárias, né? É o meu forte. É... Não adianta. É o meu forte, é utilitário. Minha unha tá cheia de... Coisinha de tinta, tá, gente? Meu forte é utilitário. E esse daqui, gente, é aquele que a gente fez da vaquinha. Lembra? O negócio de palito de dente. Que aí aperta, o palitinho sobe. Muito, muito legal. Ó. Tá? Então, a gente vai estar fazendo outra pecinha com ele. Tá? De repente, a gente faz até uma peça já pro Natal. Também, né? Desse paliteiro pra decoração de liso. Tá? E esse kit aqui de cortador com marcador dos emojis. Gente, pra fazer ponteiras do lápis, pra fazer chaveiro. Olha que bacana. Tem aqui a partezinha do cortador redondinho. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. E os carimbosinhos, tá? É porque já saiu da... A parteira da embalagem. Mas eles vêm com uma pontinha de partes aqui pra gente segurar. A gente vai cortar e vai marcar. Então, tem várias expressões. Várias expressões. E com certeza eu vou estar fazendo porque as crianças vão estar querendo também presentear os colegas agora no final do ano. Até mesmo pra dar pra professora. Pra fazer pra venda mesmo de ponteira de lápis. Então, muito, muito bacana. Tá? É um tamanhozinho bem grandinho. Vale super a pena. Achei o pegador. Com certeza a Clarinha que jogou aqui dentro. O nosso básico tradicional que eu amo sempre, que venha dos meus recebidos, é o relógio, gente. Vocês sabem que eu amo fazer peças no relógio, né? Despertador. Tá aí mais uma opção. Provavelmente a gente vai estar fazendo também. Coisa de Natal. Ou qualquer outro tema, né? Sugestivo aí. Se vocês quiserem algum relógio aí, quiserem dar alguma sugestão pra gente fazer no relógio, é só falar aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Pode? Fala lá, o José vai botar lá pra você. Pra vocês dois, na verdade. Ó, mais um pacotinho de coroinha. Nunca é de mais, né? Utilizo bastante. Aqui, veio o aplique da Mini Vermelha. De glitter, gente. Coisa linda de mamãe. Vocês já conhecem, né? Os apliquezinhos de EVA. E esse é com glitter. Nossa, linda. E eu deixei por último, esse kit, que eu estava louca. Que é o kit chaveiro, gente. Vem nessa caixinha, ó. Embaladinho. Tá aqui, cartão, né? Com a logo, telefone, tudo. E, ó. Daqui dá pra vocês verem. Várias pérolas. Miçangas. No caso, miçangas. As argolas eu fiz encerado. Tá com o fio encerado preto. Eu achei maravilhoso. Não é um cordãozinho nenhum encerado, eu acho que. Aí, eu vou abrir. Deixa eu ver. Eu tô apaixonada, né? Por esse kit de chaveiro. Ô, meu Deus do céu. O Jardim é lixo. Ó, gente. Olha isso, gente. É bolinha blue. É bolinha blue, gente. É meu. Para que é meu. É seu, né, vizinha? Para que é meu, né, gente? Ó. Não é fixe encerado, não. Tem um cordãozinho bem legal, gente. Que gostoso ele. Bem mocinho. Bem bacana. E, com certeza, a gente vai estar fazendo chaveiro. Provavelmente, a gente já até usa os carimbos dos emojis, né? Para estar fazendo ele. Ai, gente, que lindo. Olha. E aqui tem várias cores dessas... Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. A boneca dela, gente. Ela é meu. Olha que lindo. Olha essas cores. Ela é meu. Ela é meu. É seu, Viti? Ela é meu, né, gente? É, gente. É, gente. É dela, gente. Ela é meu. Ó, desse modelinho. Ela é meu. Nesse compartimento. Nesse compartimento vem três grandonas. Transparente e verde. E aqui nesse compartimento são lilás, rosas e transparentes também. Maiorzinha também, né? E aqui menorzinhas, só que transparentes com uma cor no meio. Rosa de Barbie, que não pode faltar, né? Ó. Lindas. Então, cada compartimentozinho é uma... Uma miçanga diferente, né? Um formato diferente. E eu tô apaixonada por esses mesmos daqui, gente. Eu até misturei, já caiu tudo. Olha, gente. Parece em diamantes. Eu tô apaixonada, olha. Eu amei esses daqui. Todos, na verdade. Mas esses me chamaram muito a atenção. E nem são rosa de Barbie, mas eu amei. No compartimento aqui, gente, não tem noção. Então, vem argolas também, ó. Oito, dez. Vem dez argolas, o fio também, provavelmente, pra dez chaveiros. E aí, as miçangas, com certeza, dá pra mais, né? Porque tem bastante. E é isso, gente. Tô apaixonada por esse criatinho. Aliás, por tudo, tá? Que foi aqui, nessa sacola de recebidos, tá? Lembrando que é tudo lá da loja da Monequinha. www.suelibonequinha.com.br, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí pro pessoal também, ficar sabendo, né? O que tem, pouco do que tem da loja. Porque, com certeza, tem muito mais coisas lá, tá? Só vocês darem uma passadinha no site e ficarem por dentro das novidades, tá bom? Viu, gente? Foi pra igreja, já chegou, né? Já papou, que tá com a cara toda suja de feijão. Tá não, amor, tá não. Tá não. Tá não, tá não, tá não. Então, tá bom. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.